A rua estreita no Largo da Concórdia. No sábado, o lugar fica lotado. O carro branco ficou preso no meio de tanta gente. Era tudo o que os ladrões queriam. O motorista desce do carro e leva um soco. Câmeras de segurança do comércio também registraram a confusão. Ele apanha de vários homens e leva um golpe com uma cadeira. A mulher dele sai do banco de trás para ajudar. No meio da confusão, um bebê fica sozinho na cadeirinha. Para os ladrões, a criança não atrapalha. Pelo vidro, eles pegam tudo o que encontram no carro. Lembra da moça que roubou a carteira? Agora ela se aproveita, entra no carro e pega uma bolsa. Homens da GCM aparecem e tiram o motorista. Os bandidos fogem. Criar brigas e confusões foi mais um jeito que os ladrões encontraram para roubar. E eles só agem quando os policiais não estão por perto. Segundo os comerciantes, isso acontece quase sempre de sábado, porque o policiamento não é visto aqui pelas ruas. No último, à tarde, outro carro foi atacado. O ataque acontece em outro ponto do Brás, no cruzamento das ruas, conselheiro com Joaquim Nabuco. Dessa vez, é um táxi. Os arruaceiros subiram no teto e pularam em cima do capô. Tentaram arrancar uma das portas. E jogaram pedras. Tudo para criar confusão e roubar. Mas, às vezes, nem precisa dessa confusão toda. É na cara de pau mesmo. O rapaz de camisa verde puxa o brinco da mulher. Ela se assusta e ele aproveita e ainda leva a correntinha que estava no pescoço dela. O SPTV já tinha mostrado essa situação do Brás no ano passado. E mais de uma vez. Ninguém escapava das gangues. Agora, pelo visto, tentar fazer compras do Brás virou novamente um desafio. E só com muita habilidade é possível declarar os assaltantes. A polícia militar...